ai garantidos pescadores aquelas bem artesanal que eu passo de 7 a 8 gramas né dependendo da quantidade do atado eu vou mostrar aqui a lindeza que é essa aí se você abre ela aqui no meio você vai ver muito brilho prata e aqui na superfície o granulado todas essas estão 2,4,5 aqui é um pedido de 10 porém é de 20 mas junto com essa aqui é de 20 essas aqui já tem 20 e essas aqui 5 então eu tenho que fazer mais um pedido de 20 gente pessoal de Arasatuba muito obrigado agradeço de coração Arasatuba e Birigui que Deus abençoe a todos tamo junto Natal foi maravilhoso e Feliz Natal a todos e meu presentinho lá no Facebook lá deseja Feliz Natal a todos tamo junto